Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira. A inflação oficial perdeu força e atingiu 0,35% no mês de junho. A taxa é menos da metade da registrada em maio, que foi de 0,78%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% do mesmo período do ano passado. Todos os grupos de despesa que entram no cálculo do IPCA registraram taxas menores. Os preços dos alimentos e bebidas subiram menos em junho, mas esse grupo foi o que mais pesou no bolso do consumidor, principalmente o feijão. Houve queda na safra do grão devido a problemas climáticos. E para aumentar a oferta do feijão e frear o preço, o governo anunciou no mês passado a liberação da importação do produto da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. E a meta fiscal do governo para 2017 é de um déficit de R$ 139 bilhões. O resultado inclui a geração de R$ 55 bilhões com a venda de ativos e concessões. Thaisa Dias traz outras informações para a gente do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Olá, Daniel. Segundo a equipe econômica, esse déficit de R$ 139 bilhões em 2017 se deve à previsão de queda de 5% na arrecadação. Essa nova meta fiscal, que vai ser entregue ao Congresso Nacional, vai substituir a que foi enviada em abril pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff e que previa um déficit de R$ 65 bilhões no ano que vem. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os novos números são mais realistas e já levam em conta as ações do governo para recuperar a economia, como, por exemplo, o novo regime fiscal, que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial do que seria o resultado seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa. Nesses números de tendência está sendo considerado uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. A previsão é que, em 2017, a economia cresça 1,2%. O resultado nas contas públicas ainda inclui a geração de R$ 55 bilhões com a venda de ativos e concessões. O governo vai fazer um estudo até o final de agosto para alcançar essa receita extra e não descarta a possibilidade de aumento de tributos. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto, no momento em que, aí sim, teremos definido o que será o orçamento de 2017. Até lá, sim, teremos definido o que será necessário e, se será necessário, a elevação de algum tributo e qual seria o tributo mais favorável do ponto de vista de eficiência e da atividade econômica. Porque vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de autorgas, de concessões e uma série de coisas. E, a partir daí, consideraremos a necessidade, sim, do aumento do imposto, se for necessário. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido hoje com empresários na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aqui em Brasília. A repórter Paola de Hortes está lá e tem os detalhes para a gente. Oi, Paola. Oi, Daniela. Essa reunião da mobilização empresarial pela inovação começou por volta das 10 horas aqui na sede da Confederação Nacional das Indústrias, em Brasília. Além do presidente em exercício, Michel Temer, participam também da reunião. Os ministros de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, da Educação, Mendonça Filho, e a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques. Essa reunião é coordenada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e ela acontece, geralmente, a cada três meses em São Paulo. Mas, dessa vez, ela acontece excepcionalmente em Brasília, porque os empresários, que são os 100 maiores empresários do Brasil, vão entregar ao presidente Michel Temer uma proposta para melhorar o marco da regulação no Brasil. Eles querem melhorar o marco regulatório, as leis relacionadas à propriedade intelectual e aos sistemas de financiamento da inovação. O objetivo dessa reunião é fazer com que a inovação ocupe um papel central aí na estratégia das empresas, porque isso pode fortalecer a indústria nacional, criar mais empregos e melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Essa iniciativa que está acontecendo, essa reunião hoje, já foi eleita como uma das principais iniciativas de inovação no âmbito mundial pela Federação Global do Conselho Global de Competitividade. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. E pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer afirmou que o governo está adotando medidas para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele disse também que não há motivos de preocupação com doenças como a zika e fez um convite. As Olimpíadas se constituem num momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional. E a cada quatro anos, nós todos sabemos, se escolhe um país ou uma cidade para sediar as Olimpíadas. Ao Brasil e ao Rio de Janeiro, coube esta honra de sediar os Jogos Olímpicos. E, na verdade, muitos turistas estrangeiros virão para o Brasil. Os atletas já estão chegando. E eu quero, com esta minha palavra, tranquilizar a todos. Dizer que aqui, no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro. Por outro lado, não há e não deve haver nenhuma preocupação com nenhuma espécie de doença tropical, seja zika ou o que seja, porque este combate já foi feito aqui no Brasil e nós estamos, devo registrar, num período de inverno em que qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade. Não temos a menor preocupação em relação a isso, tendo em vista, portanto, o tema segurança e o tema saúde. O que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica, que sempre se dá por ocasião das Olimpíadas. Venha, portanto, seja bem-vindo e venha tranquilo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigado.